Bom, no programa de hoje nós vamos bater um papo com um convidado especial, seu nome é Nelson Martins Tristão Jr. Ele trabalhava como empresário no ramo de coros, teve a sua vida totalmente transformada a partir de um chamado que recebeu. Um chamado de Deus. E você pode perguntar, mas como é que Deus chama alguém? Essa semana mesmo eu perguntei isso para uma pessoa que veio aqui, uma missionária, lembram-se? A Banuce, a dentista, ela disse que recebeu um chamado de Deus. E eu perguntei para ela, mas como é que é essa coisa de chamado? Como é que as pessoas vão entender isso? E ela explicou. E vamos conhecer um pouco desse chamado também na vida do nosso convidado no programa de hoje. Quero primeiro dar as boas-vindas a Nelson Martins Tristão Jr. Bem-vindo ao programa. Obrigado. Boa noite. Obrigado por ter vindo, viu? Obrigado. Boa noite a todos também. Eu li ali a expressão chamado, e essa expressão é uma expressão muito comum entre nós. Considerando que nós temos aí uma audiência de 50% ou mais de pessoas que não professam a fé evangélica, eu fico imaginando que algumas, pelo fato também de não terem esse convívio, fico imaginando o que significam algumas expressões que nós usamos. Ah, não, eu tive um chamado de Deus, eu ouvi um chamado de Deus, eu ouvi a voz de Deus. Então, parece que soa assim, meio confuso para as pessoas. No seu caso, como é que aconteceu esse chamado? Vamos conhecer um pouco da sua história antes desse chamado. Então, eu nasci em um lar, meus avós maternos eram evangélicos da Assembleia de Deus, e eu nasci, meus pais não eram convertidos ainda, eles se converteram quando eu tinha 12 anos de idade, na Igreja Batista da Pompeia. E aos 16 anos, às vezes eu ia na igreja, às vezes não ia, às vezes eu fugia para o Mineirão para não ter que ir à igreja à noite, falava, não, vou ver o jogo do Atlético, ia com os primos e voltava com uma falsa dor de cabeça e não ia para a igreja. Não ia comentar, mas não ia assistir o jogo do Cruzeiro, porque você está de camisa azul e branca. Isso é só para agradar alguns cruzeirenses, os amigos. Dos quais eu sou um deles. Aí, eu voltava para casa, não gostava muito de frequentar a igreja, a minha vida nunca foi aquela pessoa que aprontou, que fiz nada de errado, assim, a minha vida foi... Quer dizer, você é que acha que não fiz, né? É, fiz assim, nada super errado, né? Nada assim constrangedor demais. É, constrangedor demais, né? Mas, uma vida tranquila dentro de princípios cristãos que eu fui criado, meus avós muito cristãos, muito... ensinavam muito, viviam muito dentro da casa deles, ensinavam muito a palavra, eram pessoas que serviam muito a Deus, serviam a pessoas, como o senhor falou, a casa deles vivia cheia de gente, para, de alguma forma, eles ajudavam pessoas. Belo Horizonte era muito atrasado, estou falando de 1968, eu nasci em 64, em 66, as ruas eram quase todas de terra, não tinha telefone, não tinha hospital, não tinha quase nada, né? Belo Horizonte era uma cidade muito no início ainda. E eles, por ser da Assembleia, recebiam muita gente do interior, chegava um irmão lá com uma carta de um pastor, ó, esse fulano precisa de uma guia para internar. Os parentes que viam... Não, mas a pessoa da igreja do interior ia e tal, e eu sempre via meus avós servindo pessoas, assim, tinha dia que eu almoçava 20 pessoas na casa dos meus avós. Olha... Então eles se doaram para pessoas, a minha história, meu convívio... Aliás, você está falando um negócio interessante, mas isso até hoje é um costume ainda muito forte no meio assembleiano, né? Eu percebo que as pessoas na Assembleia de Deus, elas se ajudam muito e tem muito essa cultura, preservar essa cultura de receber as pessoas em casa, né? Outro dia mesmo eu fui a Três Marias e fui na casa de uma família assembleiana e achei muito interessante porque ela fez questão de fazer um almoço lá para mim e eu passei por lá e ela assiste o programa na cidade de Três Marias e eu gosto de Três Marias, a minha ligação com a Três Marias é porque eu gosto de pesca, né? Então eu vou para lá, para o Rio São Francisco, para pescar. Então eu fiz o... Aceitei o convite dela e foi... E eles contando assim a história deles, de que na casa deles também sempre foi muito frequentada por missionários, por pessoas vindas de outras cidades. Para de alguma forma prestar um auxílio, um serviço. Então eu tive o privilégio de ser criado nesse ambiente, de aprender o que ia servir pessoas, a alegria que eles tinham de poder ver alguém sendo beneficiado por algo que eles podiam fazer. E a minha vida foi... Eu cresci dentro desse princípio, desse lar cristão, dos meus avós, dos meus pais, algo também dentro desses princípios cristãos, apesar de não se frequentarem a igreja e tudo. Eles se converteram. Eu tinha 12 anos e eu me converti aos 16. Houve um encontro lá na Igreja Batista da Pompeia, de jovens, mas eu fui e me converti. O pastor Rogério Cristina, alguma coisa assim, o segundo nome dele parece Cristina, Cristina, não sei o nome, fregou uma mensagem, eu lembro até hoje sobre a Rosa de Saron, Jesus era a Rosa de Saron. E se o Roberto está falando, é um americano? Não, ele era brasileiro, não tinha sotaque não. Aqui de Belo Horizonte mesmo, era pastor de uma igreja batista, depois nunca mais tive notícia dele. Aí eu me converti, assim, Deus entrou na minha vida, Jesus entrou de uma forma que não tinha explicação. Foi o divisor de águas. Foi o divisor de águas. Eu saí falando de Jesus até para os postes da rua. Ia ser que é bom. Mas e a vida empresarial? Daí para a vida empresarial, claro que teve uma caminhada. Quando eu me converti, sim. Vou te pedir que segure um pouquinho para eu te falar sobre a vida empresarial no próximo bloco. Tá bom. E no próximo bloco, claro, nós vamos também falar, porque eu tenho aqui sobre a mesa vários DVDs, vários CDs, muito material de várias pessoas do segmento que hoje estão aí, como se diz no meio, estourando de DVDs, CDs, DVDs. E vejo que você hoje está envolvido diretamente com bons e abençoados nomes da nossa música cristã evangélica. Nós vamos falar um pouco sobre isso no próximo bloco, ok? No próximo bloco, como eu disse, nós vamos saber mais um pouco da história do nosso convidado, empresário Nelson Martins Tristão Júnior. Júnior.